E aí, pessoal, eu assisti Alien, A Ressurreição, de 97. Esse, sim, é um filme que pode ser considerado, assim, bem, né... Não é horrível, mas também, né, digamos, bem complicado. Porque aqui já se passou dois séculos que a Ripley morreu. E eles resolvem clonar ela. Mas é óbvio que iriam querer clonar ela com um gene um pouquinho diferente, que aí depois fica mais claro, né, durante o filme. Aí aqui a gente também reuniu um elenco de anos 90, que é a Yonona Ryder, né, o Ron Perlman, a King Flowers, o Dominic Pynon, o Brad Dourif, que faz o Chucky. Então, assim, reuniu um monte de gente junto ali com a Sigourney, né. Mas o que a gente pode dizer? É um filme bem mediano.